30 segundos para a liberação das tropas é bom em vez de galera duas que para mim a zérezinha é muito bom para uriana para o zilion e o que que é isso perdi o exausto meu flash do que o prazer o 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 Mano, um naut de suíno. Caralho. E como ficou o time pra derrubar a farsa das Ilhas da Lenda? Ah, Submarino. Eu fiz um grupo lá, ninguém respondeu. Geral miou. E aí eu fui montar um time com uns streamers aí que também miou. E aí, GG. Unlucky, né, minha família? Vou matar o Band ali. E aí, manda a maestria. Caralho, viado. O Band vai ficar putasso comigo, velho. É muito, filho. Muito tóxico a maestria, velho. Mano, vou ficar perseguindo o Mandioca, já que esse game tá ganho. Pelo menos eu faço um conteúdo, né? E morreu. GG. A gente tá falando da Venezuela sofrendo sanção? Eu não duvido nada que o Brasil, do jeito que tá indo, sofra algumas também nos Estados Unidos. E aí vai ser muito fácil culpar os Estados Unidos. Os Estados Unidos não vai... É... Sancionar o Brasil... Porque o Brasil tá fazendo merda. É porque ele é do mal. O que é que... O Brasil tá fazendo merda. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma